Muito bem, secretário municipal de saúde de São Benedito, Luiz Carlos, né, está aqui para daqui a pouquinho também poder compartilhar desse momento que o hospital municipal de São Benedito recebe um importantíssimo equipamento que é um tomógrafo que vai dar uma upgrade, né, muito grande aqui para a saúde. Secretário, é um prazer, muito bom dia, fica à vontade para você falar dessa grande conquista aqui na área da saúde, principalmente aqui para o hospital municipal de São Benedito. Bom dia, bom dia a todos, a vocês que fazem a Ibiapaba FM, bom dia a todos, são beneditenses. Como você bem falou, é um marco muito grande na história da saúde do município de São Benedito. Nosso prefeito de saúde, com a parceria da Câmara e do Instituto Prax, faz uma aquisição de suma importância, não só hoje para São Benedito. Podemos dizer que para a região da Ibiapaba, porque esse equipamento trará resolutividade nos exames, na precisão dos exames, como também evitará o deslocamento muitas vezes para outros grandes centros. E agora nós teremos aqui em São Benedito. E o que é mais importante, também faremos de tudo para encurtar o tempo de laudo, porque não é só a imagem, o importante é que saia a imagem do exame com o laudo. Então, esse é um dos grandes objetivos da aquisição desse tomógrafo na parceria com o Instituto Prax. Então, assim, num contexto geral, quem vai ganhar é a população de São Benedito, como também a população da Ibiapaba, que posteriormente nós iremos abrir a convênio para municípios e instituições. Bom, secretário, foi importante essa proposta que o prefeito Saúl Maciel fez, principalmente recebendo esse apoio das emendas impositivas por parte dos vereadores, para também, digamos assim, reforçar esse valor aquisitivo desse equipamento, que é um equipamento caro, mais de um milhão. O valor passa disso mesmo, mas é para você ver a importância de ter uma gestão em parceria, o executivo com o legislativo e o instituto que administra o hospital. Porque por mais que o prefeito Saúl se esforce para conseguir esses equipamentos com recurso próprio, que não para só nesse, teremos outras aquisições, foi de suma importância a participação dos vereadores com aquilo que cada um pôde disponibilizar das suas emendas impositivas para que, junto com a gestão e junto com o Instituto Prax, pudesse se fazer essa aquisição. Inclusive, o hospital passou aí pelo melhoramento, uma reforma, me parece que também até foi ampliado, né, secretário? Nós já estamos na terceira etapa. Agora, em junho para julho, iniciaremos a quarta etapa de ampliação, reforma e ampliação do hospital. Prefeito, como é que o senhor se sente podendo atender a demanda, por sinal, trazendo para São Benedito e toda a região um importantíssimo aparelho que vai fazer a diferença na saúde da população, principalmente da população carente? Bom, é mais uma conquista aí para o povo da nossa querida cidade de São Benedito. A gente sabe que desde 2019 nós estamos investindo muito pesado na reestruturação desse hospital. É tanto que a reestrutura fez com que hoje o hospital de São Benedito fosse polo para cirurgias eletivas do estado do Ceará. Hoje nós estamos operando, em média, né, aproximadamente mais de 80 pacientes em cirurgias eletivas, sem falar de partos normais, sem falar de cesarianas, que superam também uns 70 partos por mês. E agora a gente vai encargar um tomofo para o município. A ideia maior é tentar ver se a gente enxuga essa fila, que são mais de 300 pessoas aguardando tomografia, e a gente sabe da disponibilidade desse exame. E aí a gente assume esse compromisso, adquire esse recurso, adquire esse tomofo, que a gente, de certa forma, vai dar celeridade. O nosso compromisso é, em dois meses, a gente resgatar toda essa fila, tirar essa turma todinha que está na fila, para que a gente possa, de certa forma, ter mais celeridade ainda na oferta desse exame, e também na oferta dos laudos, que todos serão laudados e serem encaminhados para as suas devidas responsabilidades, para os seus devidos pacientes. Bom, nós estamos aqui na sala do tomógrafo, aqui no Hospital Municipal de São Benedito. Estamos aqui com o doutor Randall Pompeu, ele que é o diretor clínico do Praxis, que é a empresa que administra aqui o Hospital Municipal de São Benedito. Bom, ele vai falar o que é que representa um aparelho como esse, que é o tomógrafo aqui para o município, especialmente aqui para o Hospital Municipal de São Benedito. Muito bom dia. Bom dia. Estamos hoje inaugurando uma nova era na cidade de São Benedito, aliás, eu digo, em toda essa região norte do estado do Ceará. Com a inauguração desse tomógrafo, um tomógrafo computadorizado de última geração, que não deixa a desejar para nenhum outro do estado do Ceará, ele é realmente muito bom, a gente vai dar vencimento a uma série de necessidades e urgências médicas que os pacientes dessa região possuem. Desde aqueles que têm politraumatismo, que acidentam-se por infelicidade nas nossas estradas, aquelas outras pessoas que já têm doenças crônicas e que precisam de acompanhamento nos exames de rotina, tudo isso agora vai ser feito aqui com esse novo tomógrafo. A gente coroa, com a aquisição deste aparelho, a inauguração dessa estrutura pela Prefeitura Municipal, pelo Prefeito Saúl, a gente inaugura uma fase em que complementaremos o rol de exames necessários para o bom atendimento a qualquer paciente. A gente sabe que o paciente precisa de exames laboratoriais, para bem atender e tratar alguém precisamos de exames de raio-x convencional, que já temos aqui, e agora passamos para uma escala superior, muito mais alta, uma escala muito mais nobre, que é tomografia computadorizada. Para o sistema SUS, este aqui é, se não o único, um dos poucos que operam na região da serra, desta nossa serra em que estamos em São Benedito. Então, é uma aquisição excelente, o Prefeito está de parabéns, a Prefeitura está fazendo um gol de placa, inaugurando esse novo serviço e o benefício para a população virá de imediato. Só hoje, na inauguração, faremos 10 exames de pacientes que estavam carentes desse tipo de exame, há meses, semanas, esperando para a realização. Hoje já resolveremos esses 10 e assim será rotineiramente. Parabéns, São Benedito. Uma excelente aquisição. É um exame caro, né, doutor? Um exame de tomografia? Um exame caro. A estrutura que vocês estão vendo aqui demorou para ser montada, porque precisa de uma tecnologia que não é qualquer lugar que tem. Fortaleza também, onde temos aparelhos operando, precisamos trazer gente do Sul à aquisição de instrumentais e aparelhos e vidros plúmicos, equipamento de proteção radiológica. Tudo isso tem que passar também por autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tem que passar por autorização de conselho de medicina. Não é como quem liga um aparelho em domicílio. Não, é um aparelho que tem uma estrutura por trás muito grande. Desde o aporte energético, até a proteção radiológica, até treinamento de pessoal. E a aquisição do aparelho em si. É um aparelho importado, um aparelho que veio de longe, um aparelho de última geração, que é caro. É uma estrutura cara. Mas vale a pena quando a gente soluciona a saúde, soluciona a problemática de saúde dos pacientes. Vale a pena. No caso, doutor Randall, a saúde de São Benedito vai ter dois momentos. Um antes do aparelho e outro momento, a partir de agora, com a chegada, com a implantação desse aparelho, que vai beneficiar principalmente as pessoas humildes, as pessoas carentes, que muitas vezes não tem condição de pagar um exame desse numa clínica ou então num hospital particular. É, um exame desse particular, ele é caro. Até porque envolve muita gente. Envolve gente treinada, envolve gente graduada. Realmente, estamos vivendo uma nova era. Agora, eu quero, assim, sem falsa modéstia, dizer que esse aparelho, sim, marca uma nova fase. Mas este hospital está vivendo uma nova era. Com a prefeitura, com o prefeito Saúl, dando apoio com a Secretaria de Saúde, do secretário de Saúde Luiz Carlos, dando apoio com a administração do Instituto Praxis, a gente está vivendo uma nova era já há alguns meses, quando esse hospital saltou em qualidade. E o coroamento destas mudanças vem agora com o novo tomógrafo. E agora, eu vou falar com o novo tomógrafo. Obrigado. O que é isso?